Oi pessoal! Algumas pessoas que fazem uso de florais podem desenvolver um processo chamado de catarse. E lá no meu Instagram eu recebi a seguinte pergunta sobre esse assunto. Nós, terapeutas florais, devemos orientar o nosso cliente quanto ao risco de desenvolver catarse? Pra quem não me conhece, eu me chamo Fernanda Baldiceira, sou terapeuta floral e professora de terapia floral. E aqui no meu canal do YouTube e no meu Instagram eu trago muito conteúdo pra você aprender mais sobre florais de bar e terapia floral. Já aproveita e me segue lá no Instagram e não esquece de dar o seu like aqui no vídeo e inscrever-se no canal. É muito importante o cliente estar ciente do processo terapêutico com florais. E o que isso significa? Significa o cliente entender que é preciso olhar pra dentro, observar a si mesmo, mergulhar no seu próprio processo de autoconhecimento pra ter bons resultados com a terapia floral. Mas é importante ele saber também que em meio a esse processo podem reverberar sensações desconfortáveis, como um processo de catarse. O termo catarse não necessariamente precisa ser falado pro cliente. E é importante também o terapeuta cuidar pra não sugestionar a pessoa ou deixá-la com medo do processo. Acredito ser importante mencionar pro cliente que podem surgir sensações desconfortáveis e até mesmo desafiadoras, como choro, aperto no peito, irritabilidade ou outros. Mas que depende de cada pessoa. O floral vai despertar e movimentar o que já tá dentro de cada um. Por isso, cada pessoa responde da sua própria maneira e não temos como prever ou como controlar a resposta ao uso do floral. O que podemos fazer é amenizar o desconforto da catarse com algumas estratégias terapêuticas. Eu vou falar sobre isso ao longo do vídeo. Ao meu ver, o objetivo principal quanto a mencionar sobre a possibilidade de catarse pro cliente é pra esclarecer sobre os possíveis efeitos do floral. Pra que, caso ele sinta algo desconfortável ao longo do tratamento com florais, ele não ache que não tá dando certo, ou que o floral não tá fazendo efeito, ou ainda querer parar de fazer uso do floral. Se a pessoa sabe que sensações desconfortáveis podem acontecer, caso aconteça, ela sabe que faz parte do processo. E sempre falar pra pessoa, né, para o cliente, sobre possibilidades. Não tem como nós, terapeutas florais, termos certeza absoluta sobre as respostas das pessoas aos florais. Depende de cada caso, porque vai depender do que cada pessoa guarda no seu interior. Muitas pessoas não desenvolvem catarse e outras desenvolvem. E uma outra questão importante é sobre o terapeuta floral colocar-se à disposição do cliente pra ele tirar dúvidas pontuais ou relatar algum desconforto ao longo do tratamento com florais. Claro que não é pro cliente vir falar toda hora, né, pro terapeuta floral. É preciso ter equilíbrio. Mas o intuito dessa fala é pra dar abertura pro cliente e mostrar que ele pode contar com o terapeuta pra contribuir na sua jornada e esclarecer as suas dúvidas em meio ao processo. E dessa forma, o terapeuta consegue identificar quando ocorre catarse e amenizar os desafios quando for o caso. Eu vou citar alguns exemplos de estratégias pra amenizar a catarse. Por exemplo, pode-se interromper o uso do floral por alguns dias, fazer uso do resco e de forma frequente até o desconforto passar, ou ainda mudar a fórmula floral. Lembrando que é importante o cliente entender que a catarse é positiva, porque ela atua como uma limpeza interior. E inclusive pode acelerar o processo de cura interior em prol do próprio equilíbrio. Mas claro que não são todas as pessoas que estão dispostas a passar por períodos desconfortáveis e desafiadores, como pode ser no processo da catarse. E também pode ser mais ou menos desafiadora, depende de cada pessoa. E por isso é importante que o cliente saiba da possibilidade da catarse. Que o terapeuta dê abertura pro cliente relatar o desconforto e assim conseguir identificar quando ocorre catarse. E também saiba intervir com estratégias pra amenizar quando for o caso. E você, já teve algum cliente que relatou ter passado pelo processo da catarse? Comenta pra mim aqui embaixo e não esquece de compartilhar esse vídeo com uma amiga terapeuta.